E para começar o programa deste sabadão, vamos falar de um assunto polêmico, hein? A Associação Brasileira de Medicina de Tráfego e outras entidades ligadas à área de saúde são contra a exigência de exames toxicológicos. Vamos saber o porquê. A Abramed e outras entidades ligadas às áreas de saúde e jurídica são contrárias à entrada em vigor desde o dia 2 de março da Deliberação nº 145 de 30 de 12 de 2015 do Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, que estabelece a obrigatoriedade do exame toxicológico de larga janela de detecção para identificar o uso de drogas por pessoas que necessitem se habilitar, renovar ou mudar para as categorias C, D e E. Para a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, as normas que o CONTRAN utiliza na realização dos exames para identificar se os motoristas usaram drogas em um curto período, como a retirada de pelos e unhas, é ineficaz em diversos aspectos e está causando muito transtorno para todos os condutores. Pela lógica, o motorista ou usuário de drogas só mudará seus hábitos no curto período em que antecede ao teste. Essa estratégia necessita ser adotada tão somente uma vez a cada cinco anos, tempo necessário para a renovação dos exames de aptidão. Além disso, a possibilidade de motoristas profissionais, aproveitando-se da dificuldade de fiscalização, continuarem a conduzir seus veículos, mesmo com suas carteiras de habilitação vencidas, evitando assim o risco de reprovação e o custo da realização do exame toxicológico. A Abramete é contrária ao exame por considerar que ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. A Abramete é contrária ao exame não só por isso, Léo, mas também pelo fato da ausência de um respaldo teórico, técnico, científico para a aplicabilidade desse exame. Estes testes não detectam com precisão o comprometimento psicomotor do condutor no ato de conduzir um veículo. Ele é um exame de larga janela de detecção que detecta dos últimos 90 dias a presença de substâncias psicoativas. O ideal seria identificar essa presença de substâncias psicoativas naquelas pessoas que estão conduzindo. O próprio Código de Trânsito Brasileiro fala que é infração gravíssima conduzir veículos sob efeito de álcool ou drogas psicoativas que possam causar dependência. Então a relação não é o fato de usar uma droga psicoativa, e sim usar e conduzir um veículo. A Abramete tem um posicionamento contrário, tentou de todas as formas até adiar a lei, tanto com a parte jurídica e científica. Não só a Abramete, como outras associações ligadas ao tema, como a Sociedade Brasileira de Toxicologia, o Conselho Federal de Medicina. Tem até um posicionamento contrário da Câmara Temática de Saúde do CONTRAN. Então a Abramete vem tentando esclarecer e se colocar à disposição dos órgãos para discutir uma melhor maneira para se resolver essa questão. Dos 184 países que fazem parte da Decadação pela Segurança do Trânsito, nenhum utiliza o exame toxicológico de larga janela para reduzir a violência no trânsito. Nós estamos vivendo uma situação complicada no país e agora vem esse exame sem comprovação científica, ou seja, sem efeito e com um custo que é em torno de mais de 100 dólares. Realmente isso vai cair sobre os próprios condutores que estão na batalha do dia a dia, trabalhando de forma honesta para tentar conseguir o seu sustento. Não é com a obrigatoriedade de um exame sem comprovação científica que vamos conseguir reduzir os alarmantes índices de acidentes no trânsito. O mundo todo não usa esse exame. Existem outras formas que poderiam ser feitas, como é feito com o bafômetro, existem exames da saliva, existem exames usando a urina, que são exames menos invasivos e que poderiam identificar se o condutor está sob efeito do uso de drogas naquele momento conduzindo o veículo. No mundo existe um estudo, saiu em outubro de 2015, publicado em revista de renome internacional, um estudo comprovando a presença de metabólicos de THC, que é o da maconha, no exame, no pelo ou cabelo, comprovando que a presença, o exame dano positivo, não comprova que você fez uso da substância. Por quê? Porque o pelo pode ter sido contaminado pela própria fumaça, de alguém que está ao lado fazendo uso, pelo contato com a mão ou até pelo suor. Então, é comprovado que esse exame não tem comprovação científica, técnico-científica, para reduzir os acidentes de trânsito. Nós não entendemos por que esse exame está sendo obrigatório. Poderíamos fazer de várias outras formas para tentar reduzir. É só seguir os exemplos de outros países que têm reduzido o número de acidentes, de sequelas no trânsito, e nenhum deles utilizam essa medida. Quem não está gostando nada disso são os motoristas, que trabalham justamente para sobreviver. Edmilson, o que você acha desse exame toxicológico que está sendo obrigado todo mundo a fazer agora? Eu acho um absurdo sendo obrigado. Poderia ser uma opção. Eu acho um absurdo esses exames aí que estão querendo obrigar a gente a fazer. Nem a gente pagar 300 reais, 400 reais e fazer um exame desse. Se eles querem mesmo que a gente faça isso mesmo, eles botariam isso de graça para o povo fazer. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho